Saudações, queda livre! Felipe Guizoli aqui, sou professor de física do canal Queda Livre. E, velho, hoje a gente vai fazer uma das questões mais bonitas que eu já vi nas provas do vídeo. Uma questão dificílima, mas é uma questão linda. A gente vai dar a solução que eu considero a mais legal, a mais elegante e a que a gente consegue fazer sem cálculos, sem usar ferramentas que estão além do que a matemática elementar que a gente estuda, além da matemática do ensino médio, beleza? Então, é uma questão que a gente consegue, sim, resolver sem cálculo. E eu vou tentar destrichar e esmiuçar bem o conteúdo físico por trás disso, porque essa questão é muito rica na física. Então, chega aí. Ela aparece na tela, a gente lê junto naquele esquema e volta aqui para discutir, morô? Então, vamos lá. Pessoal, questão 16 do Ita. Um cilindro de altura H e raio A com água até uma certa altura gira com velocidade angular ômega constante. Qual o valor máximo de ômega para que a água não transborde? Sabendo que nesse limite, a altura Z é igual a H sobre 3 mais ômega ao quadrado ao quadrado sobre 4G. Dado, isso aí vai ser super importante. Num referencial que gira com o cilindro e, portanto, considerando a força centrífuga, todos os pontos da superfície da água têm a mesma energia potencial. Todos os pontos da superfície da água têm a mesma energia potencial. Uma superfície aqui potencial. A gente vai usar isso aí, beleza? Que eu acho que é até o que o Ita gostaria que o candidato fizesse, até mesmo por causa dessa dica que ele deu. Tudo bem, vamos lá. Pessoal, olha o que está acontecendo aqui. Antes, vou só destacar o H que eu coloquei aqui. Tudo isso aqui mede H, beleza? Aí ele fala que no limite, quando a água está quase transbordando, ele pede qual é o ômega máximo para a água não transbordar, sendo que nessa situação, essa altura Z aqui é igual a essa expressão. Ok? O que é isso aqui, pessoal? Então, está aqui o nosso balde, beleza? De raio A. E eu já adotei aqui um sistema cartesiano que a gente vai utilizar para orientar um pouco as coisas, que é esse eixo X com origem aqui. O Y é mais para localizar essa ordenada Z aqui, ok? Tudo bem. Antes de tudo, para, deixa esse problema de lado. Vamos pensar num outro probleminha que a gente vai precisar dessa analogia para resolver. Você vai ver como que é análogo e tem uma riqueza grande de significado físico aqui. Então, deixa isso aqui de lado. Daqui a pouco a gente volta e resolve. Vem comigo e a gente vai falar de força elástica, energia potencial elástica e entender bem uma questãozinha de sinal que eu acho que é o cerne dessa questão. Tudo bem, tudo bem. Chega aí. O que eu estou falando, então? Estou falando o seguinte, velho. Pega um sistema massa-mola, aquele 5-lisão que você conhece, e vamos estudar um pouquinho ele. Um negócio bem simples mesmo aqui, mas você vai ver o tanto que isso aqui é rico, velho. Então, preste atenção. Ó, tem uma molinha. Vamos dizer que aqui, ela está no seu comprimento natural, ela não está deformada. Então, não tem força elástica. F igual a Kx, o x, que é a deformação, é zero. Não tem também energia potencial elástica. Kx, 2 sobre 2, né? O x é zero. Então, vamos dizer que aqui é a origem do tal do x, né? Então, tem aqui um eixo x que eu vou definir, que está orientado para lá, beleza? Então, aqui é o zero, beleza? Tudo bem. Aí, eu vou deformar ela de um tanto, e vou colocar uma massa ali. Então, eu vou deformar ela. Vamos dizer que a minha massa veio parar aqui assim, ó. Coloquei uma certa massa, beleza? Então, eu deformei essa mola. Então, vou pontilhar aqui assim, né? Então, pá, pá, pum. Veio parar aqui. Então, eu puxei essa mola e coloquei a massa aqui. Se eu soltar, tem uma energia potencial armazenada nesse sistema. Sim ou não? Se eu solto essa massa, o que acontece? Ela, bum, ela retorna. Então, o que aconteceu? Teve um trabalho que um agente externo fez para armazenar essa energia potencial elástica. Tanto é que se eu soltar, o negócio entra em movimento. Esse que é o conceito de energia potencial. Tem alguma coisa armazenada ali. Mas, tudo bem, vamos colocar uma. Vamos dizer que eu puxei até um tanto aqui, ó. Que eu vou dizer que é X igual a A. A força elástica fez um trabalho. Sim ou não? Como é que eu calculo força elástica? Vamos lembrar da lei de Hooke. Força elástica, pessoal, a gente calcula assim, ó. A força elástica é igual a KX. Para eu saber essa energia potencial armazenada, basta eu pensar no trabalho. Porque o que aconteceu? Vem comigo. Um agente externo veio, puxou essa caixa daqui até ali, destendendo a mola. Se ele soltar, esse trabalho, esse sistema vai acelerar e essa energia que vai ser ganha vai ser justamente igual a energia que estava armazenada. Então, se um cara gastou 10 joules para colocar aquela caixa ali, a energia armazenada é de 10 joules. No que ele soltar, a caixa começa a andar, vai liberar essa energia de 10 joules. Esses 10 joules vão virar energia cinética. Essa aqui é a brincadeira. Então, basta eu ver o trabalho que eu tive que fazer para colocar aquela caixa ali. Aí, o trabalho, pessoal, a gente pode pensar nisso aqui. Força vezes deslocamento. Aqui eu não preciso nem pensar em cosseno do ângulo por enquanto. Tudo está na mesma direção. Força vezes deslocamento. Só que tem um detalhezinho aqui que é o seguinte. A força está variando ao longo do deslocamento. Esse trabalho, F vezes D, vale para uma força constante. Mas e para uma força que varia? Você lembra da brincadeira? É a área no gráfico força versus deslocamento. Então, a brincadeira é essa aqui. Se eu fizer um gráfico da força elástica em função do deslocamento X, isso vai dar uma reta. F é igual a KX. É uma relação linear do primeiro grau. O gráfico daquilo é isso aqui. Então, eu quero de X é igual a zero. Em X é igual a zero, realmente não tem força. A gente já tinha discutido isso. Não tem informação na mola. Eu quero chegar aqui em X é igual a A. Em X é igual a A, quanto que vale a força? K vezes o X agora vale A. K vezes A. Então, essa ordenada aqui vale K vezes A. E aí, a brincadeira é que o trabalho é a área embaixo desse gráfico. Beleza? A questão é que quando uma força é constante, esse gráfico é uma reta horizontal. Então, basta eu fazer a força vezes o deslocamento. Agora, se essa força varia, a gente tem que fazer a área desse gráfico, que no fundo é uma integral. Para você que já está mais escalejado no estudo do Ita e do Ime, é fazer a integral. Mas tudo bem, a gente não precisa disso. Eu não quero fazer essa discussão com cálculo aqui. Tudo bem, então vamos lá. Se eu fizer essa área aqui, se eu fizer essa área, eu vou ter esse trabalho. Então, vamos fazer essa pontinha aí. Então, isso aqui vai me dar o trabalho. Então, está aí. Como é que fica essa conta, pessoal? O trabalho vai ser a base que é a área de um triângulo. Base vezes a altura K vezes A dividido por 2. Então, quanto é que fica isso daí? Esse trabalho, pessoal, vai dar KA2 sobre 2. Kx2 sobre 2, que a gente conhecia, né? Mas, espera aí. Vamos só discutir um negócio. Essa área, na verdade, ela dá o módulo do trabalho. Aqui que é a discussão que eu quero trazer para você para a gente fazer a analogia perfeita entre isso aqui e aquilo ali. Essa área, no fundo, ela dá o módulo do trabalho. Então, isso aqui seria o módulo do trabalho. Ele também seria o módulo do trabalho. Como é que eu descubro se ele é positivo ou negativo? Então, vem comigo. Olha o que está acontecendo. Eu prendi a caixa aqui e desloquei para lá. O trabalho do agente externo, no caso eu, foi a favor do movimento. Então, pensa só. A caixa deslocou para lá e o agente externo fez uma força para lá. Agora, a força elástica, por sua vez, pensa comigo. Ela está sempre aqui, puxando o cara de volta. Por isso que precisa de um agente externo e, contra isso, colocar o cara ali para armazenar essa energia. Então, a caixa verde está deslocando para lá enquanto, no movimento inteiro, a força elástica se opõe a esse movimento. Se ela se opõe a esse movimento, é um trabalho negativo. Sim ou não? Esse negócio só dá certo porque tem um cara puxando e compensando essa força. Mas, no fundo, o trabalho do agente externo é positivo. A caixa vai para lá e o agente externo empurra para lá. Mas o trabalho da força elástica, não. Ele é negativo. E, cara, isso aqui é super importante. Sabe por quê? Se isso aqui, então, eu vou concluir só o modo do trabalho, o trabalho de gente viu que ele é negativo. Então, o trabalho aqui, na real, eu tenho que colocar um sinal negativo. Se eu for lá que estranhe, o trabalho da força elástica é menos Kx2 sobre 2, menos K2 sobre 2. Sim. A gente acabou de entender o porquê. Porque ele está contra o movimento. Não é isso? Contra o deslocamento. Mas isso aqui tem que ser assim mesmo para fazer sentido uma equação importantíssima da energia na mecânica que é o seguinte. O trabalho, pessoal, ele sempre é... Vou colocar até aqui em cima. Então, vou tirar isso aqui já. F vezes D. Beleza? O trabalho ele é... Essa equação é fundamental. É aqui que eu quero chegar. O trabalho, ele é menos a variação da energia potencial. Velho, isso é fundamental. Isso aqui é fundamental. Isso aqui vale para a energia potencial elástica, gravitacional, elétrica. Trabalho é menos a variação da energia potencial. E só para você não achar isso aqui estranho, você tem que ver, cara, isso aqui tem que estar de acordo mesmo. Vamos fazer a continha aqui, ó. A energia potencial, você já sabe. Inclusive, a gente vai acabar esse processo aqui meio que de demonstração dessa energia potencial. a energia potencial desse cara, você sabe, ele está em zero. Puxei em A, deformei A, a energia potencial vai ser Ka2 sobre 2. Mas isso aqui vai ser compatível com esse sinal menos mesmo. Sabe por quê? Olha só, vamos colocar. O trabalho foi menos Ka2 sobre 2. Isso tem que ser menos a variação da energia potencial. variação. energia potencial final menos inicial. Então, é energia potencial final menos energia potencial inicial. Mas a energia potencial inicial é zero, cara. É zero, porque a moda não estava deformada no início. O X era zero. O Ka2 sobre 2 é zero. Então, olha como é que ficou a continha. Esse menos vai cortar com esse menos. E aí, eu vou obter o quê? A energia potencial final da caixa desse estado é Ka2 sobre 2. É compatível com o que a gente já sabia. Então, assim, preste atenção nisso, hein, cara? Toma cuidado. A área é o modo do trabalho. Eu tenho que sacar o sinal dele para eu sacar como é que essa equação vai funcionar, né? A questão da energia potencial. Então, essa discussão é só para a gente relembrar uma coisa super importante que é essa relação. E, no fundo, o trabalho tem que ser negativo para ficar compatível com isso. Para a energia potencial de fato dar Ka2 sobre 2. E, de fato, vai acontecer isso. Então, nesse meu caso aqui, deixa eu tirar isso daqui. Então, a gente calculou lembra disso. Aliás, vou até escrever de novo. A área, ela vai dar, na verdade, é o módulo do trabalho. E, de fato, com esse menos aqui, trabalha menos a variação de energia potencial, menos com menos cancela. Aqui eu vi que a energia potencial final é Ka2 sobre 2. Show! Meio que a gente demonstrou aqui, né, o Kx2 sobre 2 lá da energia potencial. Mas, tudo bem, essa foi uma discussão rápida rápida, só porque com tudo isso bem claro, velho, depois você volta e assiste, porque essa discussão nossa é riquíssima na física. Com isso aqui em mente, velho, eu já jogo ali e vou aplicar toda essa ideia ali dentro. Então, vem comigo. O que está acontecendo, cara? O nível da água fica na horizontal. Quando eu começo a girar o balde, tem que ter uma força que vai jogando a água para a lateral. Você entendeu? Que força que é essa, velho? É a força centrífuga. É uma força de inércia. É uma força que se manifesta em referenciais não inerciais. Se você não estudou dinâmica no referencial não inercial, cola lá, dá uma estudada porque isso aqui é fundamental. Então, o que está acontecendo, velho, é o seguinte, por exemplo, se eu pegar um ponto, então, isso aqui é um fluido, né? Se eu pegar uma gotinha de água que está aqui, qual que é a trajetória que ela descreve? É uma circunferênciazinha? Assim, ó. Não é isso? Sacou a ideia? Se eu pegar uma quantidade de água que está aqui, o raio é maior, né? Então, ela descreve essa circunferência aí. Está comigo? Então, o que forma aqui no balde é um paraboloide de revolução, que a gente chama, né? Em 2D, o corte disso aí é uma parábola. Chegou em três dimensões ali. Tudo bem. Qual que é a brincadeira, velho? A brincadeira é o seguinte, se eu pular para um referencial que está ali dentro, um referencial que gira junto com esse balde, um carinha que está em cima dessa gotinha, aqui tem uma aceleração lá. Quem vê de fora vê uma aceleração lá, uma aceleração centrípeta. Quem vê lá dentro vai sentir um campo gravitacional centrífugo que gera a força centrífuga. A brincadeira é a seguinte, cara. Para a gente que está na Terra, a gente vê o quê? O campo gravitacional G. Para quem está lá dentro, além desse campo gravitacional G, os caras vão ver também um campo gravitacional centrífugo, beleza? Que vale quanto? Ômega 2 vezes R. A aceleração centrípeta V2 sobre R ou ômega 2R. E o raio aqui no caso é X, né? Ômega 2X. Depende de onde que eu estou. Se eu estiver nesse cara aqui, esse cara aqui está num certo X. Se for esse cara aqui, o X dele é igual a A, é igual ao raio do meu balde, beleza? Do meu cilindro. Tudo bem. Então, qual que é a brincadeira aqui? A brincadeira é a seguinte, do mesmo jeito que o campo G gera uma força MG, então aqui, gera uma força peso igual a MG, o campo gravidade centrífuga, o campo centrífugo vai gerar uma força centrífuga, beleza? Vai gerar uma força centrífuga, que vai valer quanto? O campo G gera MG, o campo centrífugo vai gerar M vezes aquele campo, que é ômega 2 vezes X. Então, é essa força, justificando o referencial de quem está lá dentro, é essa força que vai deslocando a água para os cantos e forma esse paraboloide de revolução aí. E é uma força, então, que vai realizar um trabalho. Pensem só, vai pegar a água e vai sair jogando para cá. Ela faz um trabalho. Vamos calcular esse trabalho, porque esse trabalho vai ter a ver com uma energia potencial associada, do mesmo jeito que na força elástica. E o enunciado disse que para quem está aqui nesse referencial, todos os pontos da superfície da água têm a mesma energia potencial. Então, vamos fazer essa analogia. Se eu for pegar essa força aqui, pessoal, vamos fazer o gráfico, então. Força centrífuga em função do deslocamento X, beleza? Então, como é que é o gráfico aqui, ó? Se desenhar de laranja, então. o mesmo esquema. Velho, se eu tiver em X é igual a zero, não tem força centrífuga. Esse ponto que está aqui, não faz rotação nenhuma, ele gira em torno de si mesmo, né? Ele não descreve nenhuma circunferência, ok? Então, em zero, a força centrífuga é zero, lá na origem. Beleza. Vamos dizer que eu fui até aqui, eu vou pegar esse ponto, eu vou comparar esses dois pontinhos, esse ponto A com esse ponto B, esses caras que a gente vai comparar. O ponto B, velho, o ponto B está em X igual a A. O X vale A. Então, está aqui, ó. Se o X vale A, quanto que é a força centrífuga lá? Qual que é o ordenado daquele ponto? M ômega 2A. Então, isso aqui vale M ômega 2A. Qual que é a nossa brincadeira? Velho, se eu quiser calcular, então, tipo, o que aconteceu? É a força centrífuga que jogou uma quantidade de água daqui para cá. Jogou essa aguinha que estava ali, essa porçãozinha de água, daqui para lá. Então, ela fez um trabalho. Sim ou não? O deslocamento foi esse aqui, X igual a A. Que trabalho que é esse? Em módulo, é igual à área desse gráfico. Vamos fazer essa conta aí. Então, aqui, ó. Se eu fizer a área desse gráfico, aí lembra lá, hein, velho. É o módulo do trabalho. Então, como é que fica isso aqui, ó? O módulo desse trabalho, isso aqui é base, que é A, vezes a altura, que é M ômega 2A, dividido por 2. Então, isso vai me dar um trabalho? É, que é M ômega 2A2 sobre 2. M ômega 2A2 sobre 2. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Então, F. Então, tá aí. Aliás, em módulo, né? Vamos pensar no sinal. Ó, a força centrífuga joga o cara para fora, aponta para fora, e o deslocamento realmente é para fora. Ah, não. Então, realmente. Aqui o trabalho é positivo. A força centrífuga foi a favor do deslocamento. No fundo, foi ela que deslocou o cara. Ali, era eu que deslocava a caixa. Eu deslocava a caixa contra a força elástica. Aí, se eu soltasse, eu tinha armazenado uma energia potencial elástica. A força elástica vinha, puxava o cara de volta, liberava aquela energia. Aqui não. Aqui é a força centrífuga que puxa o cara. Não tem ninguém fazendo esse trabalho contra ela. Então, de fato, o trabalho aqui, em ômega 2A2 sobre 2, positivo. Positivo. Tudo bem. Mas e essa brincadeira nossa aqui de que o trabalho é menos a variação da energia potencial? Vamos jogar isso aqui. Aquele trabalho meu, então, vai ser... Vou colocar aqui. M ômega 2A2 sobre 2. Isso é menos... Variação, então. Energia potencial final menos energia potencial inicial. Inicialmente, velho, não tem energia potencial. Por quê? O balde não estava girando. Então, na verdade, era um cara que estava aqui. ele começa aqui, ele vai ser jogado para lá. Então, se eu estou em X igual a zero, mesma brincadeira ali. Em X igual a zero, a mola não está deformada. Não tem energia potencial elástica, não tem força elástica. F igual a KXK vezes zero é zero. Mesma coisa aqui. Lá em X é igual a zero, no início, não tem força centrífuga, não tem energia potencial centrífuga. Zero. Beleza? Então, esse termo aqui é zero. Olha que louco que a gente está fazendo, velho. Então, o que eu vou descobrir? Menos a minha energia potencial final igual a esse. Então, eu jogo menos para lá. Quanto que vale a minha energia potencial final desse carinha que foi para lá em cima? Menos M ômega 2 A2 sobre 2. Velho, vamos parar aqui agora e vamos conversar um negócio. Olha só que louco. Foi negativo. O que eu estou calculando? Uma energia potencial centrífuga, devido a essa força centrífuga que me joga para fora. Do mesmo jeito que eu tenho uma energia potencial elástica, potencial gravitacional, estou calculando a energia potencial centrífuga. É isso mesmo. Olha que curioso. O sinal disso aqui foi negativo. Qual que é o significado físico disso? Você pode achar estranho. Você pode falar, caramba, deu negativo. É isso mesmo? Não, tem que ser negativo mesmo. Sabe por quê? Pensa só. Aqui, eu fiz um trabalho que era negativo. Ou seja, a força elástica, na verdade, fez um trabalho que era negativo. O que significa? Um agente externo empurrou a caixa para lá contra a força elástica, de modo que a força elástica faz um trabalho negativo e ela armazena uma energia potencial. Quando eu solto, pum, libera uma energia potencial. Vira cinética e tal. Tanto é que a energia potencial aqui é positiva. Significa que foi armazenada alguma coisa ali. E esse cara aqui, se eu soltar de volta para lá? Não. Na verdade, a força centrífuga foi empurrando ele. Foi empurrando ele, empurrando ele, empurrando ele. Então, quando o cara chega aqui, velho, ele tem uma energia potencial menor do que a que ele tinha ali. Ali ele tinha energia potencial. Se eu soltar a agulha aqui, ela é jogada para fora. Beleza? Do mesmo jeito que se eu solto a mola ali, ela é jogada para dentro ali, né? A força elástica puxa ela. Então, se eu solto o cara ali, é como se fosse aquela posição já deslocada. Tem só um detalhezinho que você tem que sacar, porque aqui, na origem, não tem energia potencial. Não tem nada armazenado. Eu desloco e aí, pum, a força elástica puxa a mola. Aqui não. Se eu boto um cara na origem, a tendência é ele ser jogado para lá. Agora, e esse cara que já está aqui? Ele volta para lá naturalmente? Tem alguma coisa armazenada aqui? Não. Ali tem armazenado porque eu empurrei a caixa, eu fui contra a força elástica. Quando eu solto a força elástica, puxo de volta. Aqui ninguém foi contra a força centrífuga. Aqui, na verdade, a força centrífuga jogou o cara para lá. Não tem nada armazenado ali. Por isso que a energia, na verdade, está negativa. O que isso significa? A variação deu negativo, né? Então, apesar de ser zero, aqui a energia é menor do que zero. Menor do que zero tem que ser um número negativo. Significa, então, que a força centrífuga já trabalhou daqui para cá. Mesma coisa se eu fizer aqui, soltei, pum, o peso trabalhou. Daqui para cá, a variação de energia potencial é negativa. Porque esse cara não volta naturalmente para cá. Daqui para cá, a variação de energia potencial é positiva. Esse cara, opa, esse cara, ele cai naturalmente. Ele vai do ponto de maior energia potencial para o de menor. Sim ou não? Esse cara vai naturalmente do ponto de maior energia potencial para o de menor. Do zero para o menos qualquer coisa. Mas ele não vai naturalmente daqui para cá. Do mesmo jeito que o giz não vai naturalmente daqui para cá. Da menor energia potencial para maior. Esse cara não vai naturalmente daqui para cá. Você entendeu o significado físico da parada, velho? A força centrífuga já trabalhou. Essa energia potencial tem que ser negativa, velho. Eu acho fundamental que você entenda isso. Só porque vai dar tudo certinho na questão. Vai ficar tudo redondinho, tudo bem amarrado. Mas principalmente porque a discussão física aqui, velho, é importantíssima. Isso aqui separa quem entende muito bem trabalho e energia de quem entende mais ou menos. Então, de verdade, volta um pouco desse vídeo. Reflete um pouco aí se for necessário. Pensa nessa questão. Tenta enxergar isso que eu te falei de que é a força centrífuga que já trabalhou. Beleza? Então, espera aí. Esse cara vai naturalmente daqui para cá. Se aqui é energia potencial zero, aqui tem que ser menor ainda. Porque o movimento natural é de maior energia potencial para o de menor energia potencial. Significa que esse cara naturalmente não vai dali para cá, né? Exatamente isso. Você entendeu a discussão, velho? Beleza. Por que com isso aqui eu matei o problema? Porque agora eu vou usar a informação que ele deu enunciada. Ele falou, ó. A gente está resolvendo tudo no referencial não inercial. No referencial que gira com balde. Ele falou, nesse referencial, velho, a energia potencial de todos os pontos da superfície aqui, desse paraboloide de revolução, é igual. Então, se eu pegar a energia potencial do A, ela tem que ser igual a do B. Então, vai ser essa a conta que eu vou fazer. Então, a energia em A é igual a energia em B. A energia dessa parcelinha de água que está aqui tem que ser igual a energia dessa porção de água que está aqui. Então, aqui, ó. Seria meu nível zero de altura. Pode ser? O eixo X horizontal determina o nível zero de altura. Então, esse ponto A não tem MGH, não tem, é, cadê, cadê, cadê? Energia potencial centrífuga, né? M, ômega 2, X2 sobre 2, né? X dele é zero, beleza? Então, a energia desse cara é zero. Então, fica aqui, ó. Esse cara aqui é zero. E a energia do B? Então, vamos montar essa ponta. Então, fica aqui zero. É igual a energia do A. Tem que ser igual a energia do B. A energia do B é MGH e a altura é o Z lá que ele deu. Então, isso aqui é MGHZ, MGHZ, mais a energia potencial centrífuga, que é esse daqui, ó. Mais, e esse cara é negativo, menos M, ômega quadrado, A quadrado, sobre 2. Concorda ou não? E aí, o fato disso aqui da negativo, quando eu jogo para lá, fica positivo. A continha nossa está consistente. Tudo bem, vamos só desmanchar ali, então, porque a gente precisa terminar essa conta, né, velho? Tem que terminar essa conta. Então, ó. Acho que a gente consegue terminar isso aqui, não? Consegue. Então, vamos lá, ó. Então, daqui eu vou tirar o seguinte. Vou jogar esse termo negativo para o lado de lá e vai ficar positivo. Então, eu vou ter que M, ômega quadrado, A quadrado, sobre 2, é igual a MGHZ. MGHZ. O que dá para fazer ali, velho? Corta o M, eu acho o Z. Quanto que dá esse Z? Ômega 2A2 sobre 2G. 2G. Pronto, isso aqui mata o problema, velho. Por quê? Ele contou para a gente, no início, aquela expressão. Na iminência da água já começar a virar, né, no ômega máximo, o Z vale isso daqui. H sobre 3 mais PAM. Então, eu substituo, no lugar de Z, eu coloco essa expressão que eu achei, ômega 2A2 sobre 2G. Então, isso é o Z, é igual a H sobre 3, H sobre 3, mais ômega quadrado, A quadrado sobre 4G. Sobre 4G. Show. Vou multiplicar por 2 em cima e embaixo desse cara aqui. Pode ser? Não mudei. Então, eu multipliquei por 2, 2 vezes 2 aqui embaixo, 4. 2 quartos é meio, né? Só para deixar na mesma base. Subtraindo esses caras, 2 vezes esse negócio, menos 1 vezes esse negócio, vai dar 1 vezes a coisa. Então, vai ficar ômega 2A2 sobre 4G. Isso é igual a H sobre 3. Ele pediu para a gente calcular o ômega. Então, eu vou desmanchar aqui e vamos concluir aqui embaixo. Então, meu ômega vai ser 4GH, beleza? Então, aqui, ômega quadrado é igual a 4GH sobre 3A quadrado. Como ele quer o ômega, tira a raiz, né? O ômega é a raiz 4GH 3A quadrado. Essa é a velocidade angular que o balde deve girar para a água ficar na iminência de escorrer para fora do balde. Questão difícil para caramba, gente. Esse problema do balde girando é mega complicado. Então, eu apresentei para vocês a solução que eu julgo ser a mais rica fisicamente. Volta, assiste de novo. Eu sei que é muito densa essa discussão, mas entender isso aqui é fundamental, cara. Essa analogia aqui do trabalho, você sacar o sinal, você sacar a variação da energia. O que significa o trabalho? O cara já trabalhou, eu armazenei energia potencial aqui ou não? Aqui está armazenado. Se eu solto o cara aqui, pum, ele vem para cá. Aqui não, aqui ele não volta para lá. Ele já está ali, a força centrífuga já trabalhou. Sacou a ideia? É tipo eu colocar a caixa que estava ali, né? Ela, pum, chegou e passou na origem. A força, ela acha que vai trabalhar agora se ela parar na origem? Não, ela já trabalhou. O que estava armazenado já foi utilizado. Enfim, essa é a discussão, galera. Questão linda do Ita. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu comentário aí embaixo. Vamos interagir. Valeu pela atenção. Tamo junto e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.